Olá, me chamo Bianca, e esse é o canal Minhas Séries Turcas. No vídeo de hoje fiz uma pequena biografia do ator Ibrahim Selikol, um ator que eu gosto e admiro muito. Ibrahim Selikol, nascido em Smith, Kokaeli, filho de mãe búlgara e pai de descendência árabe, perdeu o pai aos 18 anos e cresceu com sua irmã. Ele começou sua carreira como modelo, jogou basquete profissionalmente e teve aulas de atuação. Da mesma forma que vários outros personagens do show Business Turco, ele entra no mundo da atuação depois de conhecer o famoso diretor Osman Znau. Este último então decide escalá-lo como protagonista da série televisiva PARS, Narco Terror, junto com Seda Baca. Depois de alguns papéis menores, ele estrelou vários dramas televisivo nos anos 2000, incluindo Indy Feth, Meramin, Kakontrema R.M. e Sia Beyazesk. Graças à interpretação em Sia Beyazesk, em 2018 ele ganhou o prêmio como melhor ator, melhor atuação, no Hector Award. Ibrahim fez sua estreia no cinema em 2012 interpretando Lubatu, Asa em Fethi 1453. Um filme de ação de Faruk Yaks foi baseado nos turcos otomanos tomando Constantinopla, durante o reinado do sultão Muhammad II, ao lado de Devrin Evin e Dilek Serbest. Por esta interpretação, ele ganhou o Ekra embora promise em Hector Award, para melhor ator promissor, no Sadri Alizik Tiatan End Cinema Awards. Em 2014, ele é ali em Solamente Tu por Acanhoná, com Belsin Bilgin. Em 2020, ele estreou no filme turco-iraquiano Mestiesk. De dezembro de 2019 a 31 de março de 2021, Ibrahim interpreta o mecânico Medi Karaka na série de TV Dodu, Eveka Derindir, junto com a atriz Demetri Asdemir. E estas são as obras que Ibrahim Selicol atuou, no cinema. 2012, Fethi 1453, dirigido por Nia Durak. 2014, Sadessi Sen, Only You, dirigido por Acanhoná, protagonista feminina, Belsin Bilgin. 2021, 2020, Mestiesk, Drunklove Mevlana, dirigido por Hassan Fati, produção turca, iraniana, na televisão. 2007, 2008, Pars Narcoteror, série de TV, personagem, Samil Batura. 2009, Matt, série de TV, personagem, Sina Atalay. 2010, Keskin Bikak, Sharp Kniff, série de TV transmitida no canal Fox Turk, personagem, Mita, com 8 episódios. 2010, 2011, Karadaglar, Montenegro, série de TV, personagem, Goali Karada, com 14 episódios. 2011, 2012, Ifet, Shashiti, série de TV transmitida no canal Star TV, personagem, Semil, com 40 episódios. 2013, 2014, Meramen, Mercy, série de TV transmitida no canal Canal D, protagonista feminina, Osgunamal, personagens, Firat e Narin, com 44 episódios. 2014, Reaction, Reaction, série de TV transmitida no canal Star TV, personagem, Oguz. 2016, Sedubalir, 32 Saat, minissérie de TV, transmitida no canal TRT1, personagem, Memencevus, com 4 episódios. 2016, Kakuntre Maidemi, Intersection, série de TV, 2016, transmitida no canal Fox Turk, e levada pela plataforma Netflix, protagonista feminina. Belsin Bilgin, personagens, Alinejate Karazu, Dr. Nas, com 31 episódios. 2017, 2018, Sia Beazesk, Love in Black and White, série de TV transmitida no canal D, protagonista feminina, Bircia Callay, personagens, Ferra Aslan, e Dr. Azusnar, com 32 episódios. 2018, 2019, Mutezen e Kili, Du Estupendo, série de TV transmitida no canal D, com estrela masculina, Keren Bursin, protagonistas femininas, Oji Gurel e Oiku Karayel, personagens, Merg Barca e Mustafa Kerim Kenyaka MKAC, Nui Luferi e Eguimur, com 12 episódios. 2019, 2021, Dodun, Eveka Derindir, Sua Casa é Seu Destino, série de TV transmitida no canal TV8, protagonista feminina, Demetho Asdemir, personagens, Medhi Karaka e Zeynep Goksu, com 43 episódios. 2021, Kuzu Suzu, série de TV transmitida na plataforma Netflix, protagonista feminina, Bircia Callay, personagem, Kenan. Com 8 episódios. 2021, Birza Malar Sukurova, série de TV transmitida em ATV, quarta temporada, personagem, Akangu Mulu. Você gosta do Ibrahim Selicol? Já assistiu alguma dessas séries, novelas ou filmes do Ibrahim? Me conta aí nos comentários que eu quero saber. Obrigada por assistir a este vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like. Para saber mais dicas sobre séries e novelas turcas, se inscreva no canal, ativa as notificações. Compartilhe este vídeo com as pessoas que, como nós, são apaixonadas pelas produções turcas. E até o próximo vídeo.